Vamos fazer um exercício? Como você acha que eram as feiras de ciência e tecnologia no passado? Muito do que se via antes está em nosso presente hoje, afinal, até acender uma luz com o interruptor, um dia já foi uma novidade. Televisões imensas e pesadas, aquelas de tubo bem diferentes das fininhas de hoje em dia, já foram algo muito tecnológico? Rádios portáteis e celulares tijolões também foram grandes inovações no passado. Então, quando a gente vem a um evento de tecnologia hoje, estamos dando uma espiadinha no futuro. Drones super tecnológicos, carros voadores, inteligência artificial aplicada em diferentes campos como eletrônica e saúde, tudo isso um dia será presente. E na CES não será diferente. São esperados mais de 130 mil participantes, sendo 4 mil expositores em uma área de mais de 40 campos de futebol. Todo esse espaço para abrigar as mais diferentes tecnologias, de aplicativos de celular voltados para a saúde até carros conceitos bem futuristas, a CES não deixará passar nada. E claro, a inteligência artificial é a bola da vez. Durante a CES Unveiled, conhecemos um pouquinho do que está por vir. Centenas de expositores atenderam a jornalistas de todo o mundo, dando uma prévia do evento que começa amanhã e vai até sexta-feira. Na área da segurança, que tal um dispositivo que vai atrás do aparelho celular e, ao pressionar um botão três vezes, você ativa um alarme, dá início a uma live no seu smartphone e compartilha um sinal de emergência, imagens e áudio para contatos de segurança. Esse dispositivo foi criado pela startup SAFE. Na área da saúde, destaque para a exposição da Nuralogix Corporation, com o aplicativo Anura, que já foi assunto aqui no Olhar Digital News. A ferramenta promete revelar o estado de saúde dos usuários com apenas uma selfie. E não tem saúde apenas para humanos na CES. Olha só esse tapetinho para pets, que promete ajudar nossos bichanos. Conversamos com o Mirko Bretto, porta-voz da Dometix. Esse carpete é uma cama capaz de coletar informações sobre a saúde do pet, como a respiração, desidratação, qualidade do sono, quanto tempo o pet passa deitado nele. Usando inteligência artificial e coletando esses dados, conseguimos identificar alguns padrões de comportamento e hábitos. E somos capazes de prever algumas doenças. E para quem quer velocidade, olha só o esqui elétrico da Skiwa. Ele atinge uma velocidade máxima impressionante de 80 km por hora, tem autonomia de 30 km e carrega em apenas duas horas. Nos próximos dias, ainda veremos carros voadores, conceitos de carros autônomos, inteligência artificial aplicada na robótica e uma nova abordagem sobre o metaverso. Aqui no Olhar Digital News, você não perde nenhum detalhe. E aí Tchau.